Pô, você foi monitor de acampamento, né? Foi monitor de acampamento. Fui monitor de acampamento durante... É muito clássico de quem estuda teatro, né? Monitor de acampamento. Cara, é muito. E eu, puta, eu me amarrava. Era muito maneiro. Você fica naquelas brincadeiras noturnas, todo fantasiado. Nossa, cara, meu filho vai essa semana. É um lugar que ele enlouquece. Ele ama. Aonde que é? Pode falar nome? Pode. Eles vão patrocinar. Águias da Serra. Bem-vindos ao nosso quadro. Obrigado pelo patrocínio. O boleto vai chegar pra vocês aí no e-mail, tá bom? Eu adoro. É o patrocínio surpresa. O patrocínio... E o meu filho, a propaganda é maior. Mas você é desse? É apaixonado. Gosta dos monitores. Sabe o nome de todo mundo. Quer voltar pra falar com não sei quem. Não, mas é muito legal, cara. É muito legal. Eu fui monitor de um... Eu nunca fui acampante. Eu nunca fui pra acampamento. Mas eu fui monitor de acampamento. E eu fui monitor de um lugar que chama Rancho Ranieri. Ah, sei. É famoso. É famoso. Inclusive, tá aí dividindo a cota de patrocínio hoje com Águia da Serra. 50,50. Vai chegar o e-mail pra você. Rancho Ranieri. Pra você que assistiu o podcast, tem um desconto de 30% do Rancho Ranieri. É isso. E eu me amarrava, cara. Porque você ia pra lá e ficava com aquelas crianças... É bem conhecido esse. É bem conhecido. O do Rancho Ranieri é pirata que ele arrumou o filho dele. Para, é demais. Brincadeira, gente. Esculacho surpresa também tem aqui o nosso quadro. Não caiu o Pix, então a gente... Cara, é incrível, tá? Baixa tua bola real. Volta. Mas é muito maneiro. E eu ficava com a galera de, sei lá, 8 a 13 anos, que é muito legal. Porque é a idade, assim, mais do inferno. E só os moleques, assim... Porque com 13 anos, o moleque é um demônio, né? Então eu ficava no alojamento com outro monitor e a gente ficava com aqueles moleques na temporada de férias e era, assim, surreal de engraçado. E eu adoro zoar criança. Eu acho muito legal. A minha namorada, a Isabela, fala assim, você é muito bobo, né? Eu vejo criança, eu gosto de zoar criança. De conversar com criança. Ficar mentindo pra criança. E a criança fica assim, olhando. E aí mentia. E você mente pras crianças. Faz brincadeira noturna. E assusta a criança. Assusta de verdade, né? Esconde as coisas da criança. Vai procurar do lado. Eu gosto de mentir pra criança. Não, mentir pra criança é muito legal. E o mais legal é que ele tá assim, gente, é um processo super legal. Cara, o que eu ia fazer? Eu mentia. Eu escondia as coisas. E teve umas crianças que nunca mais encontraram os pais. E foi maravilhoso, cara. Nossa, eu falava, seu pai vai morrer, seu pai vai morrer. O criança estava chorando. O psicopata que usou o acampamento pra... É porque o acampamento... E, cara, tem vários deles que eu falo até hoje, mano. É muito engraçado. Porque, assim, com 13 anos é legal você ficar com esses moleques no alojamento. Porque ali dos 10 aos 13 é onde a molecada acha que tá muito esperta, assim. Sim, meu filho, 12. É, e tá muito esperto. Chega de opinião. E os caras te enganam. Muito opinião e pouca experiência. Todos. E aí todos têm opinião, todos sabem tudo. Então você mentir pra essas crianças e fazer, mano... Eu fazia coisas muito divertidas, né? Muito divertidas. Escondia tudo deles. E aí botava a culpa no outro. Ficava fazendo essas coisas. Rivalidade dentro do alojamento. Era um processo muito educativo. Maravilhoso. Mas eu me divertia, mas o outro monitor... Agora o pessoal do acampamento tá assistindo e assim, ó... Inclusive ele foi demitido. Nossa, todo aquele reclame aqui que a gente... Agora aquele processo caiu a ficha quem era, né? Nossa, mas eu me amarrava. O outro monitor, o Skeeter, olhava pra mim e falava assim... Meu, você é louco. Você é louco. Você não pode fazer isso. Eu acho que não vale ele pular essa corda dessa árvore. Não, pula, pula. Deixa ele. É adolescente. Pula aí, trouxa. Lá no escritório deles, lá tem várias plaquinhas procuras. As crianças assim, é tudo perdida. E o Chico falava, pode ir. Lá tem uma montanha de chocolate. Você se enfiando no mato. Nunca mais vou. Eu duvido quem vai na tirolesa sem equipamento de segurança. Vamos ver se tem um louco aqui. Corta pra hoje. Dez anos depois, o cara tá tipo Tom Hanks, com a barba gigante. É, montanha de chocolate. Lascando pedras, no meio do mar. Com aquela bola do lado, né? Wilson. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.